Uma escrivã da Polícia Civil em Virgem da Lapa, no Vale do Jequitinhonha, está afastada do cargo por ordem da Justiça da Comarca de Araçuaí. Tem uma pergunta aqui, né? A policial está sendo investigada para saber se houve desvios de conduta no exercício da função. É isso, né? É isso? É essa a investigação? Quem vai falar sobre isso aqui comigo? É o Fantoni Peço. Você vai contar sobre isso, Fantoni? Muito bem, Nicomédias. O juiz da Comarca de Araçuaí determinou o afastamento dessa escrivã e que ela entregasse no prazo de 24 horas as armas funcionais e também ela se afastasse de qualquer contato com os colegas de trabalho. Inclusive, se ela não... o descumprimento dessa ordem judicial pode implicar até mesmo numa dada de busca e apreensão. E ainda, de acordo com a denúncia, a escrivã ela está num processo de aposentadoria, mas agora vai ter que responder esse procedimento. Ela é suspeita de ter fraudado o sistema informatizado da Polícia Civil com inserção de informações no procedimento envolvendo familiares dela e com o intuito de obter vantagem devida. E ainda, há também suspeita de desrespeito aos colegas de trabalho, inclusive na condição de ameaça e assédio moral. Principalmente quando, segundo consta nos autos, quando a vontade ou o entendimento dela é contrariado. E há relatos de colegas de trabalho que estão até em tratamento psicológico por conta dessas situações. Por tudo isso, todas essas informações que estão sendo investigadas, houve a determinação do juiz da comarca de Araçuaí em relação a essa servidora. Evidentemente, Nicomédias, isso cabe recursos, isso tem ainda uma série de desdobramentos, mas essa situação foi estartada e a policial, segundo informações, ela está cumprindo, vai colaborar, mas vai, evidentemente, recorrer dessa situação. É claro que ele compete essa possibilidade e nós vamos acompanhar essa situação inusitada na Polícia Civil de Araçuaí, né, Comédios? Não dá nada o recado, Vantoane. Com a palavra aí, né, as autoridades administrativas e jurídicas, né? Por que não? Por que não?